Fala galera sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa vez vou trazer para vocês aí um a gameplay uma partida completa minha jogando bf-5 que é o jogo aí do momento que tá em open beta quem quiser baixar para testar aí é tá aberto para geral é só baixar o origem e baixar o bf-5 fazer o teste lembrando que vai até dia 11 de setembro até às 11 horas da manhã e geral pode baixar lá e jogar não é minha primeira partida já joguei um pouco já antes tô me adaptando ainda ainda não conheço 100% o jogo vou deixar aí para vocês ter uma base aí ver como é que como é que tá funcionando o jogo muitos já viram mas vou deixar aí a minha gameplay e tamo junto e antes antes de terminar o vídeo peço para vocês se inscrever no canal deixar seu like se possível compartilhar e comentar tamo junto aquele abraço fui e aí é só para quem mortal mané é só a nossa grande a gente tem um maluco de bunda para cima aqui ó tá vendo que é melhor né Cadê tu? O que? Tá lotado aqui Tá lá em cima Aí na frente um monte Tem um monte não Na tua esquerda ainda Se tiver, só se pula em cima Vou morrer, vamos lá Cadê tu morrer? Vou morrer, vou morrer atrás de tu Pula em cima Cadê? Tá vivo ou não? Ih, nem apareceu É esse aí mesmo que tá pisando aí Não dá pra te fazer nada É, não sei porquê Aperta aí o saco de cura aí Eu vou atacar a bomba lá Tem nego na casinha ali na frente ali Ó lá Pode ter gente atrás de tu Pode ter gente atrás de tu Porra Acabou o saco viu E aí E aí E aí E aí E aí Seja bem perto de você. Atrás de mim? E o assalto quando morre não tem como dar vez não. Não dá o que? Não tem como dar vez no assalto não. Se ele morrer de vez. Caraca, tá lotado aqui. Acabei de nascer. Seja consciente que nós perdemos o Taser Objetivo. Este é esse ele. Seja consciente. Seja consciente que vão ser. Seja consciente. Na terra, seu poder. Está tudo mais para mim. Olá! Na esquerda, na esquerda Do lado dele? É Tá na merda ele Joga por enemy Pra pegar o colete Mate ele Quando você nasce tem que pegar um saco de munição Porque é colete Objetivo Cesar é nosso Caraca Aqui Sem bala Alerta, nós perdemos o objetivo Anton 1 Por que tu colocou a mira na sua Aqui, a 1ªHilfe não pode me OHO Deco, eu tenho uma granada! Algo tem que ter munição! Deco, deco, deco... ...e acabou a bala... Nossa... ...e mora... Objective Dora has been lost Son it, Objective Taser is ours It will be better We need more ammunition, soldiers Be aware that Objective Taser has been lost Objective Taser has been lost, soldiers Here, there is another help Taillou 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 O som do jogo sumiu O jogo fechou? Não, o som do jogo sumiu Ah ta Eu só escutava tua voz Mas o som ficou mudo O jogo todo Mentira Mentira Eu fiquei puta Ficou logo o redete O jogo O jogo Ou 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 Eu tenho medicamentos Porra Cara Tu não escutas a paz Tu não escutas nada Tu não escutas nao Não Não Não. Nós temos tomado o Objetivo, Anton. Eu falhei, 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 falhei. Percei o resetão logo. Nós temos perdido o Objetivo, César. Nós temos tomado o Objetivo, Anton. Nós temos tomado o Objetivo, Anton. Sim, isso é foda. O Pentio não dá pra matar, não. Porra, eu queria que ele deixasse aquela fase da floresta, mano. Não. Será que vai ser só essas faixas aparecendo aqui, ou será que vai aparecer outra? Não. Tem a floresta, no lado do trailer, lembra? Nós estamos perdendo o Objetivo, Amiens. É... Essa daí são as duas que são principais. Igual a do... No... No... No deserto, que é a principal. Então... Essa foi a do... Atenção! Nós temos perdido o Objetivo, Amiens. Aqui também. Depois que eles lançaram o restante. Eles... Parece que aproveitaram muitas vozes do BF, né? A voz de pular, tá ligado? Parece ser igual. Cara... A mecânica não é muito diferente não, cara. Atenção! Nós estamos perdendo o Objetivo, Amiens. A única coisa que eles colocaram de diferente, que eu percebi... Pra não dizer que o boneco tá igual... Atenção! Que ele deita pra trás agora. Pra se rastejar. Que ele deita pra trás. Entendeu? Pra não dizer que tá igualzinho. Praticamente o jogo mais pesado da história agora é o BF, mano. Os braços estão começar, né? Não é? Não é? O que ele está indo? Não é? porra a car 98 ta ai a car 98 é do pub ta ligado? tem no pub eles trouxeram pra se jogar tem que desbloquear ela pra dar uma testada � a carcot ruta vai texas uh mungkin CIDADE NO BRASIL MENOSELÎ 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 Bem feito, nós temos o objetivo, Anton. Objetivo Dora é fora! Nós temos perdido o objetivo, Dora. Aqui, eu tenho uma ajuda para você. Quando o cara entra para dentro da água, não dá para vir mais não. É, minha munição já foi. Minha munição já foi. Minha munição já foi. Nós temos perdido o objetivo, Anton. Minha munição já foi. 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 Nossa! Tem um cara perto do meu corpo aqui, ó. Tá atrás do caminho, atrás do caminho aí. Atenção, nós perdemos o Objetivo Tesouro. Quer dizer que não... Matou? Não. Nós temos tomado o Objetivo Dora! Nós explodimos! Nós temos tomado o Objetivo Antônio! 10 segundos! Soldados, nós perdemos o Objetivo Berta! São 10 segundos no total. 10 segundos. Pra poder... Pra poder dar refluxo aí. Tô te atrapalhando! Tô me acertando! Eu não entro o nome do que tá dentro. Tem coisa que entrar dentro aí mesmo. Objetivo Emil está perdido! Como é que dá dois cambalhotas no chão? Objetivo Tesouro é nosso! Tem que ir, parece que me lhe pôdei, ó Tem que ir, tem que ir Atenção, nós estamos perdendo o objetivo Tem que ir, não assiste tanto nenhum Caralho, deu na minha cara ele, mano Fiquei 3 minutos em cima dele, não espontou não Erste Hilfe, soldat Alfa, municione! Bravo Bravo Hum, dei de cara com medo Dois de bomba em outro lado Não enxerguei o cara não Não Olha quando ataquei bomba nele Não, nós perdemos o objetivo, Emil Deira é um jogo, na real O tanque tá foda de derrubar mais, parece que tá mais difícil aqui Mas tanque com tanque não dá não Tô dentro da época Tanque com tanque não dá difícil não Não tem. Nossa foda, o tempo quase subiu, o sangue não Não tem, não tem Não Não tem Não tenho Take an objectif Dora! Ah, beleza. Ah, beleza. Ah. Não é onde? Não estou de lado. Objetivo é agora o nosso! Atenção, nós perdemos o objetivo do Dora Tomei uma bombada ali filho, veio de longe em Primeiro, aqui O que é que se senta, é claro A segurança está acalilha A segurança está acalilha A segurança está acalilha Não há nada! Nós temos um braço de um chapa! Aqui! Isso traz os braços! Fiquei a sua! 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 Como vai para o Lagoa? Atenção! Nós estamos perdendo o objetivo, Emil! O cara ele tomei nas costas! Na ponte! Tu tomou? Está lá em cima! Está lá na ponte! Está lá na ponte! Nossa Senhora! Esse jogo aqui... Até para poder ver a pontuação é ruim, né? Eu tenho medicamentos para você! Os tempos daqui estão... Estão deixando de sair daqui não, tá? Os caras da ponte estão fazendo... Aqui! Essa ajuda não! Eu estou aqui! Eu estou ating! Eu estou ating! Eu estou ating! Aqui! Primeiro ajuda! Eu estou ating! Eu estou ating! Eu estou ating! Eu estou ating! Já! Eu estou ating! O fogo aqui foi o porte especial pra carona Foi o porte especial Que bom que foi Tem nada a ver do jeito que era O BF1 ta bem mais realista Minus 64 Nós temos tomado o objetivo de Cesar Bom trabalho, nós temos tomado o objetivo de Cesar Está cheio Está em cima também Lá no trem Esse fogo tira bonito Já viu a animação Cuidado Embaça tudo aqui Não Tem que ir pulando Só sobreviver e vai pulando Vai morrer Demora pra curar É Os caras ficam muito mal locados É distante aqui Aqui favorece a sniper Jogar de médico aqui não é muita vantagem Não tem que ir Não tem que ir Pra curar E soma Eu vou me dar E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Objeto César está perdido Bom trabalho, Objeto Dora é ombro Objeto César está perdido Bom trabalho, Objeto Dora é ombro 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 Bom trabalho! Objetivo César está o seu trabalho! Ah, maldito! O que é isso? Objetivo Dora está perdido! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau.